Fala meus amigos da criação, mais uma vez aqui galera, hoje segunda-feira, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo do canal Agora por volta aí de umas 10 horas da manhã galera, um pouco aí nublado né, mas tava até um calorzinho mais forte Mais cedo né, a tendência é ficar assim agora né, pelo menos é o que mostra aí na previsão do tempo Bom galera, deu um trato para as aves agora, agora não né, já faz um tempo, faz um tempinho que eu tô aqui E eu tô mexendo na cerca galera, chegou aí os postinhos né, e então acabou que eu fiquei uns dias aí sem fazer vídeo né Que a gente fica ocupado aí com a cerca, e acaba que desvia um pouco aí o foco né, da criação, mas Tô aí de volta aí para mostrar um pouquinho aí das aves aí para vocês E eu trouxe, não sei se eu tinha comentado no último vídeo galera, mas a galinha branca A mãe daqueles pintinhos que tava lá né, já tá franguinho já né, de dois meses E aí ela tava botando né galera, sem galo, daí eu resolvi trazer ela, já trouxe ela Agora tá, tem umas quatro brancas aqui, três são irmãs né, ela faz parte das duas irmãs né, as três irmãs no caso E a outra branca é aquela ali que tá perto ali ó, dos galos ali, o lobo e o cacá E as outras três irmãs e aquela ali não, aquela ali é uma branca que veio depois de outra criação né E eu galera, eu ia pegar duas frangas né, tinha comentado, ou duas galinhas né Uma dívida que o rapaz tinha lá comigo, ele deu aqueles dois frangos vermelhos né, que eu coloquei o nome de lampião e de cronos São de uma raça muito boa né, de um criador forte aqui da região Mas acontece que ele ofereceu um frango no lugar galera, bem parecido inclusive com os outros dois Porque ele disse que tava difícil galinha e franga né Então pra não deixar passar galera, eu falei, ah pode ser, aí eu acabei pegando outro frango né Então ele tá lá, tá lá no terreno lá que eu criava Tem que trazer ele né, o outro também ficou lá, o outro vermelho Só trouxe aqui pra cá o que eu nomeei de lampião E aí tem esse outro também agora que chegou Qualquer dia eu vou, quando eu pegar os outros dois lá né, vou mostrar os três né Tudo de perto, preciso ainda comprar passeador Pra tá mostrando as aves igual fazia lá né, pra quem é mais velho de canal lembra Mas aqui é tudo novo galera, então vai demorar um tempo né Ter as coisas aí se ajeitando né Pra tá, digamos aí, voltando como era antes né Mas, devagarzinho a gente chega lá Chocadeira ainda tá ligada, chocando aqueles ovos lá que eu coloquei Sai, é que eu coloquei, depois eu coloquei mais alguns ovos né Mas eu marquei o número né, dos ovos aí que eu fui colocando depois Pra não fazer confusão E tá pra sair final de semana agora galera Lá pra sábado, domingo né, nessa semana agora É pra sair alguma coisa, vamos ver né São filhos do cacá Creio que vai sair alguns aí Se tudo der certo né, chocadeira Chocadeira e galinha né galera A galinha também quando choca né A galinha às vezes né Bota 10 ovos lá Você nunca sabe se vai sair tudo Se não vai sair nada Se vai sair a metade né É uma coisa imprevisível né Ninguém sabe, então Esperar pra ver né Também se vai sair alguma coisa As temperaturas altas né Às vezes atrapalha aí Agora muitos ovos e acaba que não nasce né Vamos ver É isso aí galera Eu tô mexendo na cerca Já passou da metade né Ali tem uns palanques no chão Esses palanques é muito pesado É 80 quilos se eu não me engano galera 80 e poucos quilos Palanque de 3 metros de altura Eu deixei alguns lá atrás Lá no fundo lá separado Porque lá vai ser o cercado das galinhas né E eu vou usar lá Aí já tá Já tá contado né Eu vou fazer 25 metros de cada lado né Para as galinhas E vou fechar o fundo E o meio da frente né Onde vai ser a frente Para Para as aves né Vai ser a área das aves lá Então para esses lados aqui Eu vou fazer outras coisas né Talvez plantar alguma coisa Mas para lá vai ser É a área das galinhas mesmo né O lugar que eu escolhi para elas né Aí depois vai ter todo Uma preparação também né Vou ter que levar todas essas Essas gaiolas de madeira Que eu andei fazendo para lá Vou ter que já arrumar o lugarzinho certo delas né E depois fazer um coberto também né Para as aves ficarem por baixo Apesar que elas entram todas debaixo né Dessas gaiolas né É um lugar que elas já se escondem né Mas eu pretendo fazer sim um coberto né Inclusive trouxe até aquelas telhas de eternite Tem mais da metade lá ainda para trazer né Tem bastante telha Eu acho que deve ter umas 40 telhas né Ao todo Dá para fazer alguma coisinha né galera Então tomou um pouquinho aí Do meu foco né Em relação a criação Mas Estou sempre por aqui né Venho sempre Talvez das aves né Isso aí é inevitável né galera A gente tem Quem cria tem que cuidar né Então Então falta mais um pouco ali para frente galera Até chegar lá né Acho que vai faltar mais uns Tem 3 ali deitado no chão Vai faltar mais 4 Fora os 3 né Pelos meus cálculos Tem lá nos fundos para pegar É pesado Tem que amarrar no rabicho do carro E ir arrastando galera Porque não tem quem aguenta não Sozinho não né Mas Se tivesse duas pessoas até dava Mas mesmo assim É meio longe né Acaba que é meio sofrimento aí Para estar pegando um peso Dá rapidinho de carro puxa Ontem eu puxei Quase todos esses aqui Já deixei meio perto Igual aqueles ali ó Para depois ir mexendo O brotos se foi Que era a gaiola que ele ficava Eu lavei ela né Deu uma boa lavada Nem cobri mais Tem dois ovinhos ali Só que esses ovos aí As galinhas botaram E trincou né Tem galinha que bota em pé né Já bate no lugar E trinca Aí eu separei Porque se não deixa ali Vai outra galinha Vê aquele furinho ali Já começa a beliscar Já quebra ovo Aí já vira Uma lambança aí Essa aqui é a branquinha Que eu trouxe galera Ela deu uma encrencada Com as galinhas Ficou até meio esfoladinha Aí Ela tá botando Mas botando de Não é galo que pegou ela né Mais que a ração Que ela tava comendo Aí tá o filho do mago Ele anda normal galera Mas você vê que ele tá Parece que ficou ali a Como que eu posso dizer ali Ficou aparente né A torção dele Dá pra ver que a junta Entre a A coxa e a canela dele Não Não tá normal Mas ele anda Eu creio que ele vai conseguir Cruzar as galinhas Só que É um tipo de ave Que tem que cuidar Pra ele não Não entrar em confronto né Com outra ave Se soltar ele Senão ele vai sentir dor né Porque ele vai querer Bater com a canela Então tem que cuidar dele ali Fechar ele bem fechadinho E E usar ele futuramente Pra tirar a raça Ou passar pra alguém Que queira tirar a raça Com ele né Mas Eu acho que Matar ele pra comer Não vai ser a solução não Ele é uma ave Muito bonita né E eu creio também Que ele vai conseguir Sim cruzar as galinhas Bebendo água aqui Galera Tá calor Tá nublado Mas tá quente De manhã Tava o sol O céuzão aberto né Agora que Entrou essas nuvens De algodão Tem hora que dá uma amenizada Mas tem hora que o solzinho pega né É Minha galinha barbuda Sumiu galera Eu vi um cachorro Vindo Eu tenho certeza Que foi ele que pegou Por isso que Por isso que é bom Cercar né Cercar até ela já tá comprada E até eu acho que Final de semana Eu creio que Até domingo Que vem né No máximo O cercado das galinhas Eu acho que já vai tá no jeito É porque Pra colocar a tela É rápido galera Só esticar o rolo ali E ir abrindo ele Fixar nos Três fios de arame né Que tem que ter um em cima Um no meio e um embaixo E Fazer as laterais Já vai tá colocado ali Também os postings Lá de cima E a frente né Lá no fundo Tem uma cerca galera Porém eu acho que Eu não vou usar aquela cerca né Porque eu acho que Não é Não é a cerca minha no caso né É a cerca do fundo Daqueles boi lá ó Aqueles negocinho branco Que tá aparecendo no fundo Lá é tudo boi galera Então eu não vou mexer Na cerca dos outros né Nem que eu colocar um Umas Umas lascas de madeira mesmo Mas Aí eu coloco a tela Pra evitar problema né galera Pois Tem gente que não liga Mas tem gente que não gosta né Vai chegar assim E colocar a tela Na cerca dos outros Pode parecer uma coisa boba Mas Realmente tem gente Que não liga Que não gosta né Mas enfim Aí eu vou fazer o cercado Já vou colocar Já vou colocar Todas essas aves lá dentro Vai ficar É Do tamanho daquele terreno lá galera Até um pouquinho maior Na verdade né E E as aves vão Vou morar lá dentro né Um espaço bom E é bom que fica Entelado Protegido O cachorro vai ver A cerca Já não consegue entrar né Que eu falo Que foi o cachorro Porque eu vi o cachorro Galera Eu não vi ele pegando Mas eu vi as penas ali né E eu vi um cachorro descendo Aí Inclusive ele desceu Dali ó Do meio aqui ó Aí eu vim Vim Deu um carreirão nele Até ali Ele Ele correu Correu lá pra cima Aí algum cachorro De algum sítio Alguma chacra aí pra cima né Pra lá mesmo Tem uma casa Então é O certo é fechar né Galera Fechar mesmo Pra não Ter esse tipo de pobreza O que eu senti falta Foi dela né Galera Mas Era uma galinha bem bonita Aquela barbuda Carijó A gente já se interessou nela Não quis passar Mas Era uma galinha também Que eu não tive sorte com ela Nunca cheguei a tirar um filho dele Ela chegou botar Mas não chocou Nunca tirei uma Cria dela né Mas faz parte Só perde quem tem Mas o certo mesmo É fechar aqui Aí já fica 100% Aí galera Evita Esses Probleminhas aí né E as aves gostam galera Desse brotinho aí Desse matinho verde né Belisca legal mesmo Prefere mais esses brotinho Novinho Do que Um matão alto né E lá no fundo Já tá crescendo Lá eu não vou mexer Se eu for É Tomar essa terra aqui Vai ser daqueles postinhos pra cá né Que tá no chão ali E lá onde tá as galinhas Vai ficar Não vou mexer não Já vou até Inclusive né Fechar lá Até o final de semana Se tudo correr bem né Daí Fechar lá Já colocar as aves lá Aí também galera De vez em quando Quando eu tiver por aqui Eu posso tá abrindo Pra saírem um pouco né Não tem problema Depois é fácil Colocar pra dentro né Só chamar pra comer o milho Igual eu fazia lá no terreno Elas tinham esse costume De vez em quando Eu abri a porteira lá E elas saíram Depois Eu colocava pra dentro As galinhas tudo na sombra galera O sol não tá brincadeira não Essa aqui é a galinha que tava Que chegou com aquela outra Soltei agora há pouco Ela brigou, brigou Ela tá invocadinha ainda Por isso que não pode né Soltar Porque acaba que depois Desacostuma aí Que é pegar na encrenca de novo E as aves aí Tudo de baixo Ali tá o galo trovão Esse aqui ó O trator Galinha que bota ali ó Aquela franga mesmo ali ó Tá querendo botar Aí quebra Trinca os ovos né Tanto lugar pra botar Vai me escolher botar Em cima de uma lata Esse dia tinha uma galinha preta Uma franga na verdade Botando ali Aí na hora que ela ia botar Galera Botou Peguei o ovo assim Tem até esse vídeo curto aí Que eu coloquei no No canal Peguei na mão O ovo no ar Beleza galera Vou me despedindo por aqui Espero aí que tá conseguindo fazer os vídeos Mas se eu não conseguir Quando der galera Eu volto Tava mexendo mais uma gaiola ali também Tive que parar Não deu tempo mais De pegar mais madeira Nem Essas estruturas Mas lá onde que eu pego Tem bastante Então é tempo né Quando der eu vou lá e pego Um grande abraço a todos Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo galera Tchau